Aleluia, salve o povo de Deus com a paz do Senhor É tarde de milagre, aleluia Eu ministro milagre na tua família, na tua vida, na tua casa Quem crê no milagre, levanta a mão pra cima e dá um brado de glória em você Vai ter milagre lá na tua casa Na tua família Deus vai visitar Ele é fiel, adore a Ele Mestre, minha vida está morrendo, eu já não sei mais o que fazer A última palavra é dEle Já gastei tudo o que tinha com a medicina e nada os médicos puderam fazer Aleluia, eu te imploro, venha ver Mestre, já estou cansado de chorar E de tanto sofrer, aleluia Minha filha está morrendo, venha me socorrer Eu confio no seu poder E o milagre vai acontecer Vai ter milagre na sua casa Quem te viu chorando, hoje o sofrimento se acaba Vai ter milagre, pastores, cantores, na sua vida Hoje Jesus Cristo vai estar Hoje Jesus Cristo vai estar Suas feridas Vai ter milagre E quando você adora aqui nessa tarde Ele já está visitando, aleluia Ele já está visitando, aleluia O teu filho, a tua esposa, o teu marido, aleluia Porque Ele é fiel Aleluia Gideões é lugar de milagres, de maravilhas Pastores, cantores, aleluia E missionários Mestre Minha filha está morrendo Eu já não sei mais o que fazer Já gastei tudo, Jesus Já gastei tudo o que tinha para ver E se nada os médicos puderam fazer Mas eu imploro Eu te imploro, venha ver Mestre Já estou cansado de chorar E de tanto sofrer Mas filha, estou aqui Minha filha está morrendo Venha me socorrer Eu confio no seu poder E o milagre hoje vai acontecer Vai ter milagre Na sua casa Quem viveu chorando Hoje o sofrimento se acaba Vai ter milagre Na sua vida Hoje Jesus Cristo vai estar Suas feridas Vai ter milagre missionário Na sua casa Quem viveu chorando Hoje o sofrimento se acaba Vai ter milagre Na sua vida Hoje Jesus Cristo vai estar Suas feridas É o ministro Vai ter milagre no seu casamento Vai ter milagre As portas vão se abrir Vai ter milagre 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 Amém A crise bateu na porta De muitos brasileiros São exatamente 62 bilhões De consumidores com contas Em atraso E com o nome negativado Sujo Do SCPC Serasa E você Está nessa situação? Sua empresa está negativada Com cheques Boletos Protestos E você não sabe mais O que fazer? Calma A crédite agora Tem a solução Saia do SCPC Serasa Tenha seu nada a gosta Em tempo recorde Em 30 dias Seu nome de sua empresa limpo Ou seu dinheiro de volta Recupere seu crédito E tenha seu nome limpo já Volte a sonhar Crédite agora Sigilo Rapidez E garantia Seu nome de sua empresa limpo Em apenas 30 dias Ou seu dinheiro de volta Eu Herbert Sousa Assino embaixo E deixou